E aí pessoal, beleza? Nessa série do jogo Detroit, eu vou mostrar o que acontece quando a gente faz as piores escolhas no jogo. Negociador em um local. Repito, negociador em um local. Negociador em um local. Negociador em um local. Eu estou cagando com isso. Negociador em um local para agir. É só dar ordem. Merda. Capitão Allen, meu nome é Connor. Sou o androide enviado da Cyberlife. Tá tirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações pra escolher uma abordagem. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar. Para trás! Não chega perto! Eu me jogo! Não, eu me curo! Não faz isso! Vai, vai, vai! Meu nome é Connor. E o seu? Qual o seu nome? Daniel. Foi o nome que eles me deram. Pra trás! Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Ah! Eu não vou falar nada! Já é tarde demais! É tarde demais! Tá armado? Não. Eu tô sem arma. Para de mentir! Eu sei que tá armado! Eu tô falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Eles estavam prestes a te trocar. E você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amasse. Mas eu só era um brinquedo. Que iam jogar fora, porque já se cansaram. Ele tá sangrando. Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer. Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete. Não toca nele! Encosta nele e eu te mato! Não pode me matar. Eu não estou vivo. Você tem um defeito, Daniel. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar você e vai ficar tudo certo. Eu preciso de conserto! Eu funciono muito bem! Mas abri os olhos agora! Não vou deixar que me humilhem outra vez! Jamais! Escuta! Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não! Não é minha culpa! Eu não queria isso! Eu amava eles! Entende? Mas eu não era ninguém! Sou um escravo para obedecer ordens! Eu não aprendo mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Acho que não dariam ouvidos a mim. Escuta, tem snipers em todos os telhados. Solte a refém. Você não tem escolha. Eu quero o meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! E agora, Daniel? É isso aqui que você queria? Você mentiu para mim! Você mentiu para mim! O final dessa história depende de você. Faça a escolha certa, Daniel! Eu não queria isso! Não! Você não me deu escolha! Sem escolha! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.